Ai meu Deus, bonito é conga, la conga, 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 conga Ai, porém, te esquece de não olhar Ai, ai, porém, te esquece de não olhar Ai, 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 ai Mas você não canta conga la conga? Cabelo rato Analisando essa cadeira evitária Me livrando essa situação precária E o pobre cada vez mais melhor E o rico cada vez mais melhor Bão, si, bão, si, bão, bom Bão, si, bão, si, bão, bom O motorista parou de cadeira Ai, comadre, passou dos hospitais Só que o bucho está doendo Cresceu Isso é da Grécia? A Grécia Analisando essa cadeira, meu filho A Grécia A Grécia A Grécia A Grécia Jesus A Grécia A Grécia E a Grécia A Grécia Wow!